Estou feliz e triste ao mesmo tempo Porque se você não sabe, o Enem foi adiado Sim galera, o Enem foi adiado e era uma coisa que eu iria falar aqui E eu falei que eu tava triste porque estou um mês sem postar vídeo E isso tem alguma relação sim com o Enem E vocês vão ver ainda nesse vídeo Galera, não sei se vocês sabem, mas o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio Com a paralisação das aulas, eu preciso estudar muito mais E onde que vai vir esse conteúdo também, não sei Estou tendo aula online por conta da minha escola E tipo, eu sei o quanto isso é injusto Porque escola pública galera, se vocês não sabem, não está tendo aula online Ou a maioria delas, ou pelo menos uma parte delas, não está tendo aula online E um, a cada quatro pessoas não tem acesso à internet E isso dá 70 milhões de pessoas Então é muita gente E outra coisa, eu não postei vídeo Tem mais de um mês que eu não posto vídeo, por quê? Principalmente por causa da aula online E também porque eu tô editando e demora oito horas pra editar um vídeo Você não tem noção que demora oito horas pra editar um vídeo galera Então, resumindo, o que acontece é isso aqui E muitos não tem essa condição de ter pelo menos um telefone ou acesso à internet Então eu acho que o governo devia disponibilizar esses recursos para os estudantes Claro que agora eles estão tendo um projeto de dar aulas online E também em um canal de televisão, se não me engano Só que isso também acaba restringindo algumas pessoas Porque muitos também não têm televisão Então, é um pouco absurdo Mas é um projeto que eles têm que fazer com pouco dinheiro E isso tem que parabenizar Porque já é alguma solução Já é alguma coisa Mas como toda a indústria dos memes está funcionando muito mais que o Ministério da Educação Então vamos reagir a alguns memes sobre o Enem E aí galera, agora é pronto Consegui trocar de cenário aqui E bora reagir a alguns memes aí Ó Estudantes com boas condições financeiras Ministro da Educação Estudantes pobres Eu mesmo estudo em escola pública Então todos deviam ter as mesmas oportunidades, sabe? É difícil, galera É muito difícil Não ver é AD Ver é AD Não aprender nada Bem isso, galera Não adianta Eu estou tendo aula online E assim Eu posso falar que eu estou aprendendo, tipo assim De 100% Um 60% Um 40% Não dá para saber nada, galera Você fica boiando Porque você está com seu telefone aqui Você está deitado na cama Você não entende nada Parem de ser pobres Ministério da Educação Brasil Claro, galera Parem de ser pobres Qual é Qual que é a outra desculpa, né? Todo mundo aqui é pobre, claro Eles literalmente estão falando para você assim Você que lute Você que lute para poder fazer a prova Você que lute para poder se virar Porque eles Na propaganda aí Que vai passar na sua tela aí Dias melhores virão E por isso eu quero fazer o Enem este ano Para entrar em uma universidade Estude De qualquer lugar De diferentes formas Todos livros Internet Com a ajuda à distância dos professores Mas muitos não têm livros Muitos aí Não têm internet Não têm telefone Não têm computador E estuda como, galera? A gente tem que pensar nisso E o governo agora Se não me engano Deu um prazo Para o adiamento do Enem Que foi de 30 a 60 dias E que vocês Ou nós, no caso Vamos poder escolher a data Para o Enem Então fica ligado aí Na página do estudante E agora que a gente Readiu a memes Galera Eu preciso falar uma coisa Muito importante para vocês Que a gente tem que lembrar Que a gente está em casa Então a nossa mãe Ou a gente Por necessidade própria A gente precisa arrumar a casa Ou então ajudar A fazer comida Ou algo do tipo E agora eu vou mostrar isso para vocês Minha mãe escolhendo O que eu vou fazer Quando estou em casa E agora, galera Eu vou sair de casa Depois de um mês Eu vou sair Mas, claro Com uma coisa Que realmente é necessária Eu vou Comprar O meu óculos Sim, ó Eu tenho problema de visão, galera Eu acho que Eu nunca gravei um vídeo De óculos para vocês Não, né? Eu uso esse óculos aqui, ó Peraí Eu uso esse óculos aqui Só que, tipo Eu não gosto muito Da armação Então eu não sei Se eu vou trocar armação Mas a lente Lógico Eu vou ter que trocar Então vamos lá Que vocês vão me acompanhar E voltando para casa Agora, galera E para eu terminar De conversar com vocês E galera Eu fui lá E tenho que voltar lá agora Quatro horas Eu vou ter que voltar lá de novo Já estou saindo para voltar lá Para poder pegar meu óculos Eu fiquei meia hora aqui dentro de casa Então, bora voltar E agora eu voltei aqui E agora eu voltei aqui Como vocês podem ver Estou com outro óculos agora E esse aqui é o meu óculos novo Entre aspas Demorou o que? Uma hora para poder fazer ele Foi esse aí Eu tive que ir no médico Para poder validar ele É Foi isso tudo E espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Eu expressei um pouco Da minha opinião E olha que tipo Esse é muito raro Porque no meu canal Ele é o meu canal E eu não gosto De expressar minha opinião Porque Eu tento agradar todo mundo Expressando sua opinião Você exclui uma parte Então galera Se você gostou Já deixe seu like aí Foi um vídeo meio diferente Eu misturei o vlog Com Reagindo memes E É E minha vida Entre aspas aí Mas espero que vocês tenham gostado Então é só isso Falou E Fui 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 Fui